João tinha uma caixa com pregos, mas perdeu 3 sobre 11 da quantidade inicial. Então, aqui é o valor que João perde. Depois, ele usou 5 oitavos do que sobrou na caixa. Então, o que sobrou, ele usa 5 oitavos. Qual fração representa a parte de pregos que sobrou na caixa? Pessoas, antes dele perder, nós tínhamos aqui o total. E nós podemos representar esse total através do valor 1. O valor 1 equivale a tudo que eu tenho, ou seja, ele equivale àquilo que é inteiro. A caixa era inteira antes dele perder. Então, a caixa em si vai equivaler, matematicamente falando, ao valor 1, que é o total. Sabendo disso, a gente vai pegar tudo o que a gente tinha, o total, e subtrair daquilo que ele perde. Uma vez que ele perdeu, temos que subtrair. Calculando o MMC, que vai dar 11, divide pelo de baixo. Você não está vendo, mas ali embaixo do número 1, nós temos o denominador 1 aqui. Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 11 dividido por 1 é 11. 11 vezes 1, 11. 11 dividido por 11 vai dar 1. 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Tudo isso aqui agora vai dar 11 menos 3, que é igual a 8 sobre 11. Repare que a fração 8 sobre 11, 8 sobre 11, ela equivale agora ao que eu tenho. Sobrou isso aqui. Eu perdi, depois que eu perdi, sobrou isso aqui. Só que ele fala que, depois de perder, usa-se, então, 5 oitavos do que sobrou. Então, nós vamos usar 5 oitavos, o que ele usou, 5 oitavos de que sobrou. O que sobrou? 8 sobre 11. 8 sobre 11. Quando aparece a preposição D aqui, pessoas, nós vamos fazer a multiplicação, tá bom? Então, aqui é a multiplicação. Eu posso cortar o 8 com o 8, já posso passar o facão aqui. Aqui vai ficar o número 1 e aqui o número 1 também, né? Fazendo a multiplicação de fração, já que é uma multiplicação, a gente multiplica linear. Multiplicação de fração é de cima com de cima, de baixo com de baixo. Por isso, é linear. Fazendo, então, 5 vezes 1, vai dar 5. 1 vezes 11, vai dar 11. Portanto, esta fração aqui representa a quantidade que João usou, pessoas. Aqui, olha, ele usou isso aqui, olha. Até aí, tudo bem. Só que a questão pergunta, qual fração representa a parte de pregos que sobrou na caixa? Que sobrou na caixa. Ora, eu vou pegar 8 sobre 11, que é o que sobrou quando eu perdi, né? E vou subtrair daquilo que o João usou. Se eu pego aquilo que eu usei e subtraio daquilo que sobra, eu vou ter aqui a sobra da caixa. Fazendo aqui essa subtração, nós temos denominadores iguais. Repete o denominador e opera normalmente um numerador. 8 menos 5 igual a 3. Então, 3 sobre 11 é a nossa resposta correta. 1. 1. 3.